A abertura oficial da Expo Direto Cotrijal contou com um grande número de deputados estaduais, federais, senadores, do vice-governador Ranolfo Vieira Jr. e tantas outras autoridades nacionais e internacionais. A seca que vem castigando o Rio Grande do Sul foi um dos temas mais abordados durante a cerimônia. A Expo Direto sempre se notarizou por grandes debates. E veja, nós ficamos dois anos sem a Expo Direto presencial, estamos reabrindo hoje, muito importante. Primeiro troféu Expo Direto foi muito bom ontem à noite em Carazim e agora aqui em Nametóquia, abertura da feira. E o debate principal é a estiagem. Os mais de 400 municípios atingidos serão um grande palco para debater esse tema hoje e toda essa semana aqui. Nós precisamos romper com alguns problemas. Eu tomei a iniciativa no mesmo dia que eu assumi como presidente da Assembleia de reunir com vários setores da produção agrícola do Estado do Rio Grande do Sul, da produção primária e percebemos que essa questão da estiagem, o impacto dela é muito sério, é muito preocupante, tanto para dizer econômico como social. Então não dá para nós simplesmente ficar discutindo daqui na próxima seca. A retomada da feira mostrou um setor unido e uma cotrijal mais forte ao lado dos agricultores. Primeiro tem que parabenizar o Ney e toda a diretoria por esse grande evento, né? Porque é um evento que vai adquirindo maturidade e hoje, depois da pandemia, certamente abre-se as portas para um fórum de discussão com o agro, um contexto de grande complexidade por vários setores. E aqui estão as autoridades que têm poder de decisão, as autoridades conhecem profundamente o tema e os atores principais são os produtores. Todos estão aqui. Não podia ser melhor esse fórum e a Expo Direto de Não Me Toque oportuniza a que se possa fazer esse grande debate.